A final nacional da maratona de programação reuniu 60 equipes de todo o Brasil no ginásio Moreninho, na cidade universitária em Campo Grande. O coordenador geral e professor da faculdade de computação da UFMS, Anderson Viçoso, ressalta a importância do evento. É um evento nacional, de importância nacional, daqui os meninos melhores vão para o Egito, então daqui os melhores colocados, está todo mundo de olho em Campo Grande hoje no Brasil, o pessoal da computação inteira. Então é muito importante para a gente, é muito importante para a gente mostrar para as pessoas do nosso estado que a gente tem alunos bons, professores bons, que a gente tem estrutura, tem computador, tem cursos, que a gente consegue trazer um evento desse. E a gente mostrar para o Brasil inteiro como a UFMS é bonita, como a nossa cidade é bonita, nosso campus é bonito e a gente consegue, a gente tem estrutura para receber eventos desse tamanho. O evento é realizado desde o ano de 1996 pela Sociedade Brasileira de Computação e neste ano conta com a parceria da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É a primeira vez que esta competição é realizada em Campo Grande. A missão é resolver cerca de 15 problemas de programação em 5 horas. Os participantes utilizam um computador por equipe, mas que não tem acesso à internet. É preciso usar a mente e confiar no treino realizado durante meses. Os times foram formados por estudantes de cursos de graduação e de pós-graduação na área de computação e afins. Uma competição fantástica. Cada time tem 3 competidores e um técnico. Então é um time composto por 4 pessoas. São 60 times. Neste ano, a competição teve uma novidade. O aumento de participantes mulheres. A representatividade feminina tem pouco a pouco crescido. Nos últimos anos tem crescido bem devagarzinho o passinho de formiguinha. Mas a gente desenvolveu uma nova regra para o ano que vem que vai fomentar, que vai valorizar essa participação feminina. A partir do ano que vem nós teremos 5 vagas a mais da competição. Então não vai prejudicar nenhum processo, mas vai fomentar a vinda das meninas para a competição. Depois de uma longa e intensa disputa, os vencedores da maratona de programação foram anunciados. O grande campeão é o time da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em segundo lugar ficou a Universidade Federal de Minas Gerais. Em terceiro, a Unicamp. Legenda Adriana Zanotto